Olá, doutores e doutoras de todo o Brasil, que satisfação estar aqui iniciando o nosso projeto de mentoria do PIC, com uma preparação individualizada para vocês, nossos caros alunos, nossas caríssimas alunas. Doutores, a gente preparou um material absolutamente espetacular para vocês e é tudo isso que a gente vai explicar aqui ao longo dos nossos encontros de hoje, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Francisco Sanini, eu sou delegado de polícia do Estado de São Paulo, eu sou mestre em direitos difusos e coletivos, sou professor do curso Damásio, aqui em São Paulo também, para todo o Brasil, sou professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo e autor de diversos livros jurídicos, tá? E eu vou trazer, ao longo dos nossos encontros de hoje, um conteúdo que certamente fará a diferença na sua preparação, sobretudo hoje, que a gente sabe que é muito cobrada essa experiência prática. Doutores, o que a gente vai vivenciar aqui é um verdadeiro laboratório de prática de polícia judiciária. Nós vamos fazer com que vocês se sintam dentro de uma delegacia de polícia. A sua academia de polícia, doutores, doutoras, começa aqui no PIC, já começou aqui comigo e certamente abordaremos os principais aspectos práticos de polícia judiciária e sempre digo que o prazer de ser professor e delegado é que aqui no PIC, além de eu contribuir para a sua aprovação no concurso, eu já vou contribuir para a sua qualificação profissional. Doutores, a minha cadeira aqui na academia de polícia do estado de São Paulo é de inquérito policial. Nós qualificamos aí todos os aprovados no concurso aqui, vocês, quem sabe amanhã e depois vão ter aula comigo também na academia de polícia aqui em São Paulo, então o conteúdo que a gente passa na academia, vocês terão aqui comigo no PIC. Tranquilo? Estão preparados? podemos começar essa viagem aí dentro do direito de polícia judiciária? Fiquem comigo aí que certamente você vai ter o melhor material disponível no mercado. É isso aí meus caros colegas, minhas caras colegas de todo o Brasil, vamos iniciar nosso laboratório de prática de polícia judiciária. Doutores, basicamente, nessa proposta individualizada que a gente trouxe para vocês aqui no PIC, a gente precisa compreender que a parte prática em todos os concursos, essa cobrança de peças práticas, ela se iniciou, salvo me engano, em 2011 e se iniciou num concurso aqui em São Paulo e uma proposta pioneira e muito oportuna, vale dizer. sempre brilho aqui na academia de polícia do estado de São Paulo, que a gente não pode abrir mão de duas coisas, prova prática e prova oral. Porque a prova oral, doutores, e a gente vai prepará-los para a prova oral, porque doutores, eu já vejo vocês do outro lado e se vejam assim, vai atravessar o rio, o rio parece difícil de ser cruzado, já se veja do outro lado, como eu os vejo. Vocês vão chegar nas fases finais do seu concurso e a gente vai acompanhá-los durante todo esse caminho, durante toda essa trajetória. E como eu estava dizendo, o que é importante se cobrar em concurso para delegado é essa fase oral que faz com que a gente efetivamente sinta que o candidato está apto para o cargo. Quem chega na fase oral, doutores, já tem conhecimento, já tem bagagem jurídica, só que o momento da fase oral é exatamente você colocar o candidato numa condição de pressão, condição essa que você vai vivenciar na delegacia de polícia. Porque diferentemente de outras carreiras jurídicas, doutores, o delegado de polícia, ele decide no calor do momento, no calor dos fatos. Ele decide enquanto a vítima está chorando na sua frente, enquanto o suspeito está batendo a cabeça na parede da delegacia. Calma que eu não quero assustá-los, que não é sempre assim também, não. Enquanto os policiais militares já estão no seu pé querendo saber qual que é o resultado, qual vai ser a sua decisão. Então, o delegado é um dos principais operadores do direito. É muito tranquilo você decidir do gabinete, tranquilo, no ar condicionado, daquela situação que você decide no calor do momento, como o delegado faz no seu dia a dia dentro de uma delegacia de polícia. Então, essa é a perspectiva de uma prova oral. Colocá-la sob pressão. Pressão essa que você vai vivenciar todos os dias na sua carreira como delegado de polícia, como delegada de polícia. E a prova prática não preciso nem dizer, né, doutorista? Afinal de contas, todos os concursos costumam comprar exatamente esse conhecimento específico. Você vai prestar um concurso para juiz, você vai ter uma prova de sentença. No Ministério Público não é diferente. Razão pela qual, doutores, para delegado de polícia, a ideia é exatamente cobrar esse conteúdo prático. Esse conteúdo que demonstra efetivamente que você domina a ciência da investigação. E é por isso que eu quero prepará-los nesses nossos encontros de hoje, para que você comece a pensar como delegado de polícia. Que você já tenha esse tirocínio policial, que você comece a compreender a ciência da investigação. E para isso, doutores, não poderia deixar de recomendar os nossos livros, tá? Nós temos o nosso tratado, infelizmente eu não trouxe aqui, mas todos eles disponíveis aí no site da editora J. H. Mizuno. Temos o nosso tratado de legislação especial criminal. Temos o nosso colaboração premiada como técnica especial de investigação. Já pela editora Juspódio, um livro também muito importante para a sua preparação, que é o Temas Avançados de Polícia Judiciária. E, em primeira mão, já divido com vocês que muito em breve, agora no início de 2021, nós teremos um novo livro focado na preparação para o concurso de delegado de polícia. O tema do livro é Delegado de Polícia e o Direito Criminal Teoria Geral do Direito de Polícia Judiciária. Doutores, serão três volumes e o volume inicial a gente vai abordar somente em investigação criminal. Os outros volumes vão surgir aí ao longo de 2021, se tudo der certo, tá bom? Então, doutores, imprescindível essa sua preparação. Imprescindível essa cobrança em concurso, que as bancas cada vez mais cobrem esse tipo de atividade, porque aí sim você já pega nas academias, nas escolas de polícia, um candidato, ou já um delegado, depende do concurso, tem concurso que a academia de polícia faz de concurso, outros, como aqui em São Paulo, que na academia de polícia você já é empossado, empossado, né, você faz a sua academia de polícia já empossado, já com o delegado de polícia, e é evidente que a partir do momento que a gente pega o colega aí já mais qualificado, já pelo menos com uma bagagem mínima, prática, é evidente que a preparação para a ciência da investigação criminal fica muito mais tranquila. Doutores, de um modo geral, de um modo geral, o que se vem cobrando em prova? O que se cobra é efetivamente representações, e é por isso que nos primeiros blocos a gente vai falar, sobretudo, sobre representação policial, a gente vai falar natureza jurídica, a gente vai discutir um pouquinho sobre capacidade postulatória do delegado de polícia, tema super pertinente, não só para que você compreenda aí a essência de uma representação, mas também para uma prova oral, para eventualmente uma prova dissertativa, então, tema imprescindível e praticamente não abordado pela doutrina convencional, e é por isso que a gente vai desenvolver essa preparação individualizada aqui no PIC, tá? Essa é a nossa proposta, nós trabalhamos com a excelência e dela, diretor, e jamais abriremos mão, tá? Então, o primeiro foco, a primeira compreensão é essa, olha, a maioria das provas cobra representações. Então, o seu foco, você sabe quando a gente sempre ouve, o Sanine, o professor, o que a gente tem que focar? Na parte prática, foquem nas representações. Sanine, mas fora disso tem mais alguma coisa? Pois, doutores, já tivemos uma prova que cobrou, onde foi cobrada a elaboração de uma portaria inaugural de inquérito policial, tá? Muito importante, a gente vai trabalhar um caso aqui com vocês. Já tivemos casos de relatório final de inquérito policial acumulado com representação, tá? E também vou trabalhar com vocês aqui a possibilidade que nunca foi cobrada, e eu acho que vai ser, eu falava, sempre falava, dou aula há anos aí na parte prática, e eu sempre digo, olha, portaria, e daí até vocês percebem que o professor é caipirão do interior, né? Ele fala porta, porteira, portão, e portaria, né? Então, eu sempre dizia, olha, portaria é uma peça boa de ser cobrada. E aí, eu nunca havia concorrência trabalhando portaria aí nos cursos, até porque o nosso foi pioneiro, doutores, primeiro curso de prática policial, nós que iniciamos. Então, a gente é pioneiro, a gente sabe do que está falando, né? E com todo respeito aos demais, mas a gente sabe muito, estudamos muito, nos preparamos muito, vocês vão ter, justamente por isso, o melhor conteúdo. E como eu estava dizendo, doutores, eu falava, olha, portaria vai cair, vai cair, todo mundo duvidava o que aconteceu, caiu. Quem era meu aluno, quem foi meu aluno, deitou e rolou. E falaremos sobre isso aqui, de um jeito que você também não conheceu, e não conhece, porque não está acessível na doutrina convencional. O nosso novo livro vai, inclusive, suprir todas essas deficiências aí do estudo, da investigação criminal, porque os manuais de processo penal, de um modo geral, não abordam da maneira devida o inquérito policial, a fase preliminar de investigação. Então, doutores, basicamente isso, nosso foco são as representações, é o mais cobrado, tem edital que já deixa afunilado, muito mais fácil para você, porque daí você não precisa, efetivamente, fazer um estudo amplo, você sabe que a sua parte prática vai ser uma representação. Sérgio, mas você está falando tanto de representação, nem sei o que é isso. Calma, calma, que a gente vai chegar lá, tá bom? Por hora, eu quero que vocês compreendam que o foco é representação, mas a gente ainda precisa trabalhar, eu selecionei aqui para que a gente trabalhe juntos, um pouquinho sobre a portaria inaugural de inquérito, e vamos trabalhar aí uma elaboração, a lavratura do alto de prisão em flagrante, você, ao se tornar delegado de polícia, delegado de polícia, certamente vai iniciar sua carreira nos plantões das delegacias, e vai ter que deliberar exatamente se é caso de prisão em flagrante, quais são as medidas que devem ser adotadas na lavratura de um alto de prisão em flagrante, tudo isso a gente vai abordar aqui, tá bom? Então vamos lá, doutores, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí, na nossa lousa virtual aqui, já destaco que eu vou disponibilizar esse material todo para vocês, vocês vão ter acesso a tudo isso, esse material, ele é muito compatível com o material, com a apostila que a gente produziu para vocês, e aliás, doutores, ficou top a apostila, hein? Tudo o que você precisa para a parte prática, tá lá, basta estudar, e óbvio que a gente agora vai colocar todo aquele conteúdo de maneira muito mais didática aqui, ao longo das nossas aulas, eu, aliás, nem gosto de tratar muito esse nosso encontro como aula, né? Quem sou eu para querer ensinar alguma coisa? O que a gente vai fazer aqui é estudar juntos. O que temos hoje aqui é um estudo compartilhado, doutores, eu vou dividir um dos maiores prazeres da minha vida, que é estudar o direito de polícia judiciária, e vou estudar, vou fazê-lo junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, algumas considerações gerais, tá? O que você precisa saber para se desenvolver bem em uma prova prática? Tá aí. Primeiro, conhecimento jurídico. Doutores, a investigação criminal é uma ciência. É uma atividade de pesquisa onde você vai reproduzir ou tentar reconstruir um evento possivelmente criminoso. Justamente por isso, por ser uma atividade de pesquisa, uma atividade científica que busca a reconstrução da verdade, doutores, mas esta reconstrução, ela deve ser pautada inteiramente pelo ordenamento jurídico. O que se busca é a verdade durante uma investigação, mas uma verdade juridicamente qualificada. se eu prendo um suspeito de praticar o crime, submeto esse suspeito a uma sessão de tortura, e ele confessa a autoria do crime, indica onde está o corpo, indica onde está a arma que matou a vítima, perceba que eu cheguei até a verdade, mas uma verdade imprestável juridicamente, porque a tortura, em hipótese alguma, pode ser admitida como técnica de investigação, como um meio de obtenção de prova, Então, doutores, se não há, percebam, se não há pena sem processo, não há processo sem uma investigação criminal que lhe dê suporte, que demonstre que há justa causa para aquela persecução penal em juízo. E não há investigação criminal, se não aquela que se desenvolve inteiramente pautada pelas premissas constitucionais. Se estamos falando de uma atividade científica e multifacetada, que exige diversos conhecimentos específicos, não por acaso a polícia, ela tem assessoria de um instituto de criminalística, de um instituto médico legal, porque nós temos peritos em temas específicos que vão nos dar suporte para que a gente possa desenvolver a investigação criminal. Mas percebam, dentro sempre de uma perspectiva jurídica. A investigação é limitada juridicamente, o próprio objeto da investigação, que é a notícia crime, já é definido não por nós, mas pelo legislador. É o legislador que seleciona as condutas tipificadas, as condutas tidas como crimes ou contravenções, e só se instaura inquérito, só se investiga o fato que possa ter eventualmente violado o ordenamento jurídico. Então, insisto, o objeto de uma investigação é sempre selecionado pelo legislador. É óbvio que o procedimento mais adequado para a apuração do fato, os métodos empregados para o esclarecimento constitucional dos fatos, tudo isso será selecionado pelo delegado de polícia titular da investigação criminal. Investigação essa que se desenvolve sob as premissas da Lei nº 12.830, doutores, no nosso Tratado de Legislação Especial Criminal, a gente exaure o estudo da Lei nº 12.830. Não dá para você ir para uma prova de delegado de polícia sem conhecer profundamente essa lei, que é um verdadeiro estatuto do delegado de polícia. Então, fica a recomendação para vocês aqui. Não dá, sobretudo para uma peça prática autorizar e guardem essa lei, hein? Porque a maioria dos concursos também não autoriza que você se valha aí de leis, né? Você não vai poder levar o seu VADMEC, você não vai poder fazer qualquer tipo de consulta, razão pela qual você precisa compreender e guardar alguns dispositivos que vão servir de base para todas as suas peças práticas de polícia judiciária. E a Lei nº 12.830 estará em todas as suas fundamentações. Por quê? Porque ela discorre sobre a investigação criminal presidida, conduzida pelo delegado de polícia. E, doutores, para que vocês compreendam que conhecimento jurídico é essencial para a sua prova prática, doutores? A prova para isso, né? Todas as nossas considerações são pautadas no fato de que se a investigação criminal é uma ciência e uma ciência multidisciplinar, ela é limitada inteiramente, insisto, pelo ordenamento jurídico. Razão pela qual, doutores, ela é uma ciência essencialmente jurídica. Só se chega a uma verdade juridicamente qualificada se o caminho percorrido pela investigação estiver inteiramente pautado no ordenamento jurídico, nas leis e na Constituição da República. Por isso, doutores, o candidato deve demonstrar que domina os conceitos, teorias, artigos, leis e jurisprudências relacionadas ao termo exposto. E aí, doutores, uma dica prática e essencial para você. Por quê? Porque é evidente que um dos aspectos cobrados, examinados na sua prova, é esse conhecimento jurídico. Eu não vou querer que vocês guardem todos os dispositivos legais, é óbvio que eu não vou querer que vocês citem julgados. O que eventualmente você pode colocar é, olha, a jurisprudência do STJ se posiciona nesse sentido, a jurisprudência do STF se posiciona nesse sentido. Se você esqueceu, se o julgado veio do STF ou do STJ, você é mais genético, conforme posicionamento pacificado pelos tribunais superiores, englobando o STJ, STF, vejam a importância de você estudar os informativos e sempre darse a área criminal. Eu não quero que você estude a direito para alimentar esse sub-rama do direito. Dá até dó de quem tem que viver disso. Então, imagina o professor de direito empresarial, como ele acorda todos os dias triste, né? Porque, meu Deus do céu, ter que dar aula sobre direito empresarial é, sem dúvida nenhuma, uma tristeza. Mas aqui não. A gente lida com o direito criminal. É o filé do direito, né? Tanto que a maioria das medidas aqui que a gente vai estudar só podem ser adotadas no âmbito criminal, que é onde estão em jogo os direitos ou os bens jurídicos mais valiosos. Mas o que eu que eu iria trabalhar com vocês, doutores? Dentro da sua representação, se você vislumbrar a possibilidade de abordar, percebam que a sua representação é direcionada ao juiz. Então, não é uma redação, não é uma questão prática de... não é uma questão objetiva de concurso, não. Você tem que se colocar na condição de delegado e você está falando com o juiz. Ou, eventualmente, com a sociedade, né? Decidindo, praticando um ato decisório. E aí, a gente está falando de uma portaria ou da lavratura de um auto de prisão e flagrante. Mas nas representações, e as nossas dicas principais aqui se vinculam às representações, você vai estar falando com o juiz. Então, você não pode abordar temas jurídicos ali sem que haja uma conexão com o caso objeto do seu concurso, objeto da sua questão. Mas percebam que se você conseguir explorar juridicamente o tema dentro da sua peça, você vai me apontar. Ainda que esse não seja o objeto principal da sua prova. A gente teve um concurso ali que dizia claramente a questão que o suspeito, né? Uma parte de uma questão prática, tinha passado o dia todo se embriagando deliberadamente. Doutores, percebam que, embora não tenha sido o foco da questão, você poderia muito bem ter tratado da teoria da Axolibra em causa. Vejam, a questão foi enfática. Olha, o sujeito ficou se embriagando reiteradamente durante este período. Ficou no bar o dia inteiro bebendo por vontade própria. Ele se colocou nessa condição. Razão pela qual, se a ação foi livre na causa, ele não pode se eximir da sua responsabilidade no crime eventualmente praticado, alegando que estava completamente embriagado. Então percebam como isso é facilmente explorado. Você pode abordar a teoria da imputação objetiva do resultado, princípio da confiança. Vejam, crimes de trânsito podem fazer com que você aborde esse tipo de conteúdo. Se você não cria ou incrementa um risco proibido relevante e ainda assim se envolve no acidente que dá causa a uma morte de uma pessoa, então esse resultado não pode ser imputado. Se a pessoa morreu por culpa exclusiva dela, você está ali trafegando numa rodovia federal, dentro dos limites de velocidade, seu carro com a manutenção de, de repente entra uma pessoa e atravessa correndo a rua, você não tem como evitar aquele resultado. Então se você não cria ou incrementa um risco proibido relevante, este resultado não é seu, não lhe pode ser imputado. Teoria da imputação objetiva do resultado. Você pode explorar esse conteúdo juridicamente na sua representação, doutorice. Então, esse aspecto absolutamente relevante. Explorem todo o seu conhecimento jurídico no momento de redigir a sua representação. Segunda observação, tipicação penal. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura aqui da sua prova. A gente vai falar sobre a estrutura da sua representação. É evidente que você precisa fazer um juízo adequado de tipicidade. E pra isso, você tem que estar fiado juridicamente, doutorice. Quem quer ser delegado tem que, obviamente, se atentar pra todas as disciplinas do edital. Mas, doutorice, convenhamos. A sua prova oral, se eventualmente tiver, vai ser focada na parte criminal. A sua prova dissertativa vai ser focada na parte criminal. E a sua prova prática, doutorice, sem dúvida nenhuma, envolverá o conhecimento do direito criminal. Processo penal, direito penal, legislação penal especial, ou, como eu prefiro, legislação especial criminal. Daí porque o foco do seu estudo deve ser o direito criminal. Daí porque o nosso livro é delegado de polícia e o direito criminal porque é a essência da nossa carreira, atores. O nosso objeto de investigação é sempre uma infração penal. Precisamos dominar esse conteúdo. Então, via de regra, as provas de concurso prática exigem que você, no momento de redigir a sua peça prática de polícia judiciária, faça o juízo adequado de tipificação. E analise, nesse contexto, torce, o fato como um todo. Então, vai fazer o juízo de tipicidade, avaliar aí, eventual, causa justificante do crime, causas excludentes de culpabilidade, circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento, tudo isso, você vai avaliar num momento ali de redigir a sua peça prática, tá bom? Com isso, doutores, a gente fecha esse primeiro bloco e voltamos na sequência, doutores, acreditem, com muito mais, com muito mais conteúdo. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri